Pessoal, bom dia! A gente está iniciando aqui o 13º vídeo sobre o procedimento de manutenção corretiva e preventiva das sondas EXO. Como eu falei no vídeo anterior, agora o Alessandro vai mostrar como fazer a troca do cap do oxigênio dissolvido. Pode estar danificado com algum tipo de risco, até pelo tempo de uso mesmo, ele vai se desgastando, e ainda por algum tipo de problema identificado na calibração do vídeo anterior. Não foi o caso, o nosso sensor calibrou perfeitamente, mas poderia indicar algum problema no Q6-Core, e o primeiro passo seria a tentativa de substituição do cap de OD. Então, Alessandro, pode começar o procedimento mostrando para a gente como que faz a adição dos parâmetros, dos coeficientes no programa. A gente está aqui com o nosso sensor, sensor de OD. A gente vai estar fazendo a troca do cap, a Edson disponibiliza esse kit aqui, para a gente estar trocando a ponteira do cap. Aqui dentro, muito importante, não sumir nada daqui de dentro, então aqui são os coeficientes que a gente vai estar utilizando isso aqui na hora de colocar, porque para cada sensor é um coeficiente, então não é tudo igual, a gente não pode tomar bastante cuidado com isso daí. Aqui acompanha o cap, e a graça para a gente estar colocando no nosso sensor. Além do cap também, tem uma borrachinha aqui sobre essa lente, caso danifique alguma aqui. Ok? Então, a primeira parte, a gente vai estar tirando aqui. Não tem muito segredo. Esse é o nosso sensor, tá? Então, aqui a gente vai, né... Vai tirar aqui, tá? Como o Ricardo falou, você que tem um sensor, é sempre bom estar verificando essas partes dentro do seu sensor, estar olhando, ver se tem algum risco, ver se está com alguma umidade dentro dele, tá? E está sempre verificando, tá? Caso contrário, o seu sensor não calibre, então é necessário fazer a troca do cap de OD, tá? É o que a gente está fazendo aqui agora. Então aqui, eu posso verificar aqui a minha borracha aqui, tá? Ela não está danificada, não está com nenhum defeito, tá? Caso ela estivesse com algum defeito, eu poderia estar substituindo ela. Aqui é o nosso sensor, tá? E aqui, a borracha, tá? No caso aqui, então, eu vou lubrificar, ok? Está lubrificando aqui. Aí, a troca do cap, né, é importante. Segue a mesma linha dos outros sensores, né, igual a gente falou do pH. Tentou calibrar o pH, não deu certo, deu algum indicador lá no QC Score. Então, resetar para o padrão de fábrica, tentar de novo, né, e aí sim, se não der certo, partir para essa troca do cap. A não ser que já tenha uma varia física nele, que aí você pode partir diretamente para a troca do cap. Outra coisa importante, nunca tentar retirar daqui para estar colocando, tá? Já coloca direto, tá? Já coloca direto aqui, já. Já. Após colocar, aí sim, a gente vem e retira a proteção. Tá? Então, a vez tirada a proteção, a gente tem aqui. E aí, assim, é feita a troca do sensor, né, do cap do sensor de OD, ok? Agora, a gente vai fazer a segunda etapa, que é estar colocando o sensor na sonda, tá? E tá mudando o coeficiente, né? Cada um vem com o seu coeficiente, então a gente vai estar introduzindo aqui os valores, ok? É isso daí. Então, pessoal, agora a gente, depois da troca do cap, do sensor de OD, né? Agora a gente vai, trocamos o sensor, o cap de OD, colocamos o sensor na sonda, né? Agora a gente vai pegar o coeficiente, tá? Esse aqui que vocês estão vendo aqui, a gente vai introduzir esses valores na aba aqui, responsável, né? Do sensor de OD, tá? Então, a gente vai abrir o programa, tá? Então, a gente vai vir aqui na última aba, né? Instrumento de sensores aqui, ok? Aí a gente vai para o nosso sensor, que é o sensor de OD, vai dar um duplo clique, tá? E aqui estão os coeficientes, ok? Então, aí a gente vai começar a mudar aqui agora, né? KL, né? Se você coloca errado, ele não aceita, ok? Próximo. 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 não vou esquecer de introduzir nenhum desses valores a gente tem que introduzir todos esses valores aqui 7 e o Kc então feito isso a gente tem que vir aqui na tela aplicar a definição do sensor a gente vai aplicar ele vai perguntar tem certeza que deveria aplicar as configurações então é sempre bom estar checando vai passando aqui olhando se está tudo certinho não tem nenhuma falha, nenhum número errado e aí depois dessa verificação a gente vem aqui e aperta sim aí aqui as definições do sensor de OD foram aplicadas com esse ok para continuar então pronto agora o nosso sensor está pronto para uma nova calibração então como foi falado no vídeo se não tivesse dado certo como o nosso sensor foi calibrado a gente está fazendo uma demonstração aqui e esse sensor já estaria pronto para calibrar repetindo as calibrações como no vídeo anterior então essa aí foi a troca da ponteira do sensor de OD e aí e aí e aí e aí e aí e aí